Então, gente, o Yuri vai abrir aqui as comprinhas que foi feito na Aliexpress, né? E ele vai abrir e vai falar aqui pra vocês. Este aí é o... Eu queria ter a memória errada. Ah, sim. Que é o up. Que a gente fez no computador. É porque esse aí é pra dar mais... Performance. Reforço na... No PC. No PC, tá certo. Sempre a expectativa. Quando compra uma coisa... Tá aí, gente. Dois módulos de memória de 8GB. DDR3 de 1.333 MHz. Totalizando... 16 reis. Então, é 2 de 8, né? Aí dá 16. Tá certo. E esse outro aqui? Esse aqui é o... O headset que eu comprei pra mim. O segundo, né? Nem eu tava sabendo. Gente, vem embaladinha. Então, é esse aí que é... Esse aí que é... Opa... Olha aí. Tá Bezos... 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 Bezos. É... Uhum... Original... Original... Serio da original... É... Bluetooth 5.3... 30 horas de duração, bateria... É... É... Latência de 0.8 segundos. Ah... Um... Delizinho. Via Bluetooth. É bom quando for... Pra... Pedalada... Ou algum lugar assim, né? Fica bem tranquilo. Aí... Aí... Uma figurinha. Uhum... E o manual e papelão. O cabo... O cabo... O cabo... Se eu quiser... Se eu quiser conectar, você vai servir o Bluetooth. Ah... Tá. É bonito. É trançado o cabo. Uhum... Parece uma cordinha. Esse aqui é o cabo de carregamento. Certo. USB-C. Um... Ótimo. Então... Como vem o cabo aqui... Pode usar... Naquele descarregador mesmo. Isso. Normal. Usar aquele descarregador... De celular. De celular, né? Ou carregar no notebook... Eu não tenho cabelo. Tá certo. Então é isso aí. Bem macio. Bem macio, né? Aqui também. Do jeito é confortável. Aí tem a proteção aqui... Né? Aí aqui... Aumentar... Pausar... Diminuir... Descarregar... Aqui é o... Pra botar o... O cabo... Se quiser usar, né? Com o cabo... Aqui é o botão. Uhum... Aqui... Aí tem como aumentar... Os ajustes... Os ajustes dele... Certo. Então aí, gente... Essa foi a comprinha... Que ele fez no site da Aliexpress... Está aí... Abaixo... Na descrição do vídeo... Tá certo? Aí... Você quiser também se interessar... Você clica aí no link... Que... Você vai ter acesso... A isso aí. Então... Até mais. Praforme se reparasse... Fale aí... Que banda é essa? Dá cem reais. Obrigado.